Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Tudo na paz? Retornando aqui com mais um vídeo detonado de Manhunt 2 pra PC É, então vamo lá, continuar... Vai dar essa corticênia Aonde... Sabe, a gente... Onde a gente vai ter que queimar... Tá todo um bagulho lá Eu vou pro lado Beleza, nós começamos aqui, que a gente vai ser o Leo, não vamos ser o... A gente não vai ser o Daniel, vai ser o Leo Então beleza, vamo vim aqui pegar a latinha Aqui eu tenho um capo de vidro aqui na sombra Mas do certo a gente vai precisar de outra coisa Você precisa de gasolina Eu vou me esconder aqui do cara, que tem um cara aqui E esse cara aí, eu tenho que... Eu vou ficar cansado, velho! Que bichão. Aí vai fazer uma poça. Aí beleza, agora é só tacar aqui, ó. Aí ele vai aqui pra poça. Só chegar. Pô, por que que ele fez isso? Eu pedi pra ele executar o cara, esse infeliz imbecil. O que que aconteceu, cara? Agora eu perdi a latinha. Eu pedi pra ele atacar o cara. Ah, esse jogo não. Eu queria mostrar uma coisa. Cadê a latinha? E aí beleza. Aí que você taca fogo. Entendeu? Só se eu pegar uma poça de... Pegar gasolina. Fazer uma poça no chão. Aí quando o cara passar por ela, você taca fogo. Aí o cara vai morrer. Não é queimado. Então beleza. Só faz aqui, ó. Que o jogo seja a fase mais chata do jogo. Chata pra caramba. A gente pode fazer outra coisa aqui no chão, tacar a latinha aqui, esperar o cara vir. Eu tô bastante feliz com esse detonado. Espero que vocês tenham gostado, Gates, sabe, estejam gostando. Tá com a fuga. Ah, morreu. Acho que você ganhou seu dinheiro hoje, fatos. O cara vai ouvir o barulho, né, e vai lá, 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 e vai lá. Pô, tô baixando o jogo aqui, Call of Duty World at War. Só tacar fogo aí. Tá morreu, só pegar aqui. Agora eu preciso fazer um bagulho. Olha, o cara pode pegar o cacetete. Ó, aqui tem um arame aqui, não sei se conseguem ver. Tá? Ó, tem outra latinha aqui no som do lugar de um tijolo. Não precisa levar o galão até um certo lugar. Vai lá, e vai lá, e vai lá. Vai lá, e vai lá. Vai lá, e vai lá. Vamo indo pra cá. Tá, cal... Você vai lá. O que é? Ah tá, só tem que segurar a espada que a gente vai atacar fogo aí. Vamo indo pra cá, tá cal... Eu tenho que encontrar um lugar para esconder. A gente precisava matar ele, tá? Tá, beleza. Vamos seguindo. Apertar o arame. Vou abrir. Ó, arame aqui ó. Aqui. Cacete, o cara me viu. Esse cara quase me viu. Pô, cacete. Me esconde. Tem que se esconder, tá? Vira, seu otário. Vou te matar. Mais aqui só. Ó. Aqui tem uma lâmina. Que a gente pode trocar pelo cacete. É tipo uma navalha. É tipo... É tipo... É tipo... Onde ele foi? o o o também o 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 meu o 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